Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. O Departamento do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão lança mais uma edição da revista Bibliomar. A revista é uma publicação científica que possui periodicidade semestral, além de ser um canal de comunicação científica que se propõe a divulgar e registrar pesquisas e estudos desenvolvidos por pesquisadores de diferentes universidades. A revista fortalece o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Diana Rocha, professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, fala um pouco mais sobre o objetivo da revista Bibliomar. Em tempos de pandemia, continuamos a missão de contribuir para o incentivo da produção científica por meio da disseminação de conteúdos informacionais no campo da ciência da informação, biblioteconomia e áreas interdisciplinares. O volume da revista Bibliomar é composto por 12 artigos, com temáticas sobre biblioteca escolar, administração e gestão de bibliotecas, marketing e redes sociais, dentre outros. A professora ressalta que os temas enriquecem os disseminadores de informação e fala um pouco mais sobre a revista. Enriquece e dá visibilidade à nossa atuação como disseminadora de informação. Esta revista oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, segundo o princípio de que disponibilizar gratuitamente conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Para saber mais informações sobre mais uma edição da revista Bibliomar do curso de Biblioteconomia da UFMA, basta acessar o portal de periódicos da Universidade Federal do Maranhão. Com produção de Daniela Insaraiva, da Diretoria de Comunicação da UFMA em São Luís, Nilton César. Você ouviu Cidade Universitária, Cidade Universitária, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.